Vocês vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Oi Cecília, a gente está aqui agora na Praia do Arpoadona, numa outra ponta aqui da orla da Zona Sul. Até agora a gente não viu a presença... Globo, lixo, lixo, lixo. Você sabe o que eu estou fazendo ao vivo? Bom, a vacina é indicada sempre para pessoas que moram ou vão viajar para as chamadas zonas de risco. E ela é contraindicada para... Globo, lixo, Globo, lixo. Vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho. Durante a realização deste exame... Só um minutinho, vou esperar. Peço desculpa a todos. O Don Dócio, ela mostrou na reportagem que desde... Onde está o Filipe Mancuso? Boa tarde, Mancuso. Fala, Tramontina. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SP1. E é claro que é obrigatório quem vem fazer uma pauta bacana como essa, você conseguir provar, experimentar as coisas legais, né? Boa tarde para você também. Boa tarde. Então vamos... Não adianta a gente reclamar de um diesel caro, de um governo vagabundo, lixo. Está explorando o povo. Sabe por quê? Porque vocês vão editar a matéria. Vocês são de uma TV vagabunda, chamada TV Globo. Vocês não têm coragem de postar o que eu estou falando. Ah, já virou a costa. Prontinho de merda. Tem que filmar. De falar, de colocar na TV o que eu estou falando. Nós estamos sendo explorados por um governo vagabundo. Governo comunista de merda. Você é macho de ponhar o que eu estou falando? Não é, né? Não é, né?